Fala Bateras, beleza? Pura Josvaldo Santos de Brasília aqui na área Olha só galera, um exercício muito top Pra você aprimorar a tua agilidade E desenrolar aí o teu pivô Bom, é o exercício Eu vou começar essa mecânica aqui em semicolcheia A mecânica vai estar em semicolcheia E nós iremos fazer em dois compassos Galera, e antes de eu explicar É claro, você não pode deixar De deixar o seu like Deixado aqui no canal E se inscrever no canal galera, tô sabendo que você tá assistindo Os vídeos, tá evoluindo na batéria, mas tá se esquecendo De se inscrever no canal Não cometa esse pecado, se inscreva aí agora Vamos lá, e partindo agora pra mecânica Aqui ó, olha só Ó Primeira parte hein E agora ó, bora E agora ó, bora Beleza? Aí galera, o que que rola? Eu vou tá utilizando, né? Eu jogo meu pé pro lado aí Você tá vendo na imagem do pedal Eu jogo meu pé pro lado, galera Eu faço esse movimento aqui, ó Mas se você já tem outras formas de tocar De fazer o seu pivô Que você já é acostumado Não tem problema, tá bom? Só tô explicando a que eu tô utilizando aqui E aí a gente começa em 60 BPM Mas só que a nossa meta aqui É chegarmos aos 150 BPM Você consegue, hein? Vamos lá Ó 3,4, 4, 3, 4 3,5, 6 E aí Tchau, tchau. Mostrar pra vocês aqui agora no 100VPM, hein? Vamos lá. Prova pra mim aí que você já tá um gigante nessa batéria, nesse pivô aí. Vamos lá. Uh! Um, dois, três e... Boa, galera. Você já chegou aí já no 100, fazendo tranquilo? Que ótimo, hein? Sua meta aqui, ó. 150 BPM pra fechar aí, ó. Pra terminar o ano de 2022 aí, gigante no pivô. Esse exercício aqui, Nandão, você acha que consegue fazer em quantos BPM? Eu? É. Nem começo. Ah, para, Nandão. Fica escondendo o ouro aí, mano. Passo no 10. Achou muito difícil esse exercício aqui? Poxa, tá doido. Você é só pros... Não, mano. Para. Só pros seus alunos, hein? Vamos tentar fechar aqui, galera. Fechar com chave de ouro no 150, hein? Ó. Um, dois, um, dois, três e... Um, dois, três e... Galera, eu espero do fundo do coração que esse exercício esteja bem explicado pra você aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui, tá? E fala aí, vai dizendo qual BPM que você já chegou, se conseguiu fazer no 150, em qual BPM que você já tá, eu quero acompanhar aqui o seu progresso, seu processo de evolução, tá? E mais uma vez, galera, não deixe de deixar o like deixado aqui no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações aí pra você receber sempre, em primeira mão, todo material como esse que eu postar aqui no canal. Beleza? Vamos crescer? Conto com vocês, hein? Valeu. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.